Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui no Santa Grife Brechó para mostrar as novidades. Eu espero que vocês tenham passado o Natal com muita alegria, na família, com os amigos, com amores, enfim, que tenha ocorrido tudo na perfeita paz, né? E que vocês não tenham se esquecido do principal, que é o nosso aniversariante, né? Que é Jesus, que lhe abençoe a nossa vida, sempre, né? E agora, com a entrada do ano novo, espero que esse ano novo seja abençoado, que tenha tudo de bom, tudo de muito bom para nossas vidas, tá? Então, aqui no Santa Grife, a gente tem muitas novidades sempre, e não se esqueçam de curtir a gente no Facebook, se inscrever no Instagram, com o que mais? Seguir a gente no YouTube, e se você gostar de alguma das peças que eu vou mostrar agora, tira um print e manda pelo nosso WhatsApp, que é o 119-8288-5197. E nós estamos aqui em São Paulo, eu vou mostrar roupas que servem para o Réveillon, eu espero que esse vídeo vá ao ar antes, que a maioria está de férias, então, eu vou mostrar roupas que servem para o Réveillon, e se você estiver aqui em São Paulo, ainda dá tempo da gente mandar, tá? Pode ser até pelo motoboy. Então, nosso endereço aqui é Rua Cantagalo, 1426, pertinho do metrocarrão, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Vamos começar? Para não perder tempo, pessoal, eu vou mostrar essa bolsa maravilhosa, olha isso! Michael Kors, tá? Original, tá linda, cabe muita coisa aqui dentro, ela é tipo uma sacola, né? Então, eu coloco um monte de papelzinho amassado aqui dentro, ela tem aqui duas bolsinhas do lado, tem a necessaire, mais uma outra bolsa, tá bem novinha, tá? Ela tá em excelente estado, ela tá R$ 250,00, essa bolsa, deixa eu ver se isso nele, R$ 250,00, tá? Se você tiver interesse, tá aqui esperando por você. Deixa eu colocar desse lado aqui, bem bonitinho. E, pessoal, vou começar a mostrar as roupinhas de Réveillon. Olha esse vestido para passar o Réveillon, que lindo! Ele todo cheio de babado, é de algodão, a manguinha assim, toda bonitinha, né? Aqui atrás ele tem lastex, então ele estica bastante, eu acredito que ele sirva até numa G, tá? Desde que o bracinho não seja muito largo, tá? Então, ó, é um tamanho, na verdade é um tamanho M, é, gente, é da Yellow Lily. E a Yellow Lily, se vocês puderem, siga ela no Instagram, é uma amiga minha maravilhosa, que ela tem a loja lá no Instagram, e ela sempre me manda peças de malha, esses conjuntinhos que eu mostro sempre aqui, vem da Yellow Lily. São roupas de, do, como chama? De desfile, de que ela fica lá para mostrar, do showroom dela, né? Ó, R$ 75,00 esse vestidinho novinho para você passar o Réveillon, tá? E vou mostrar mais um vestidinho da Yellow Lily também. Olha que graça esse vestidinho aqui. Aqui na frente tá escrito être, né? Em francês, que é dizer ser. E tá super bonito, tá? Ele tem aqui na frente abertinho, dos dois lados, ó. Dos dois lados ele abre, tá? E aqui atrás, olha que graça, aqui atrás ele forma uma bata. E essa parte aqui é toda listradinha, branco e amarelo. Não sei se pelo vídeo tá dando pra ver o detalhe das listras, porque o meu celular morreu. E agora eu tô com o celular velho de novo. Então, ó, tá lindo esse vestido. Ele é um tamanho M e ele está R$ 55,00. Dá uma olhadinha nesse conjunto aqui de moletom, gente. De moletinho, né? Olha que graça. Ele tem aqui o olho, o olho grego? O olho, é olho grego, né? Bom, se não for grego, vocês me corrijam, por favor, tá? Olha que graça. E em verde limão, né? Que a cor que tá, vai usar muito no verão, né? A calça super bonita, com bolso. Aqui, ó, elástico embaixo. Super bonitinho, ele fica meio cropped. Ah, tem foto minha no Instagram com ele. Eu amei esse conjuntinho, viu, gente? Tá maravilhoso. Olha esse vestido branco de lese, pra passar o Réveillon. A manguinha bufante, tá vendo? A manguinha bufante. Ele tem zíper aqui atrás. Ele é bem simples, tá vendo? Ele é simples, ele não tem nada. Um decote V, um vestido soltinho, com a manga bufante. Mas a lese, uma lese de algodão, é que faz toda a diferença, né? É muito bonito esse vestido, tá? Ele é da Vila. É um tamanho pequeno. Eu acho que serve numa 40. E ele tá 60 reais. Ai, gente, ó esse macacão. Macaquinho. Ele é super bonito da Thalita Cume. Ele é de cedinha, sabe? Assim, aquele poliéster que parece uma cedinha. Tá super bonito. Com elástico aqui na cintura, ó. Tá vendo? Aqui as costas, aqui a frente. Na frente tem um decote V, tá vendo? Atrás tem essa aberturinha aqui. A manguinha dele tem essa... Dá pra ficar um pouquinho mais comprida se você quiser. Porque tem essa linguetinha aqui, tá? Tá super bonito. Com bolsos. Esses bolsos são tudo, né? A gente fica sem saber fazer com a mão, bota a mão no bolso. É da Thalita Cume. Tamanho 40. Mas o 40 da Thalita Cume, eu acho que dá até um 42, 44, conforme for. Viu, gente? Tá muito bonito. E ele está 45 reais. Esse outro aqui, olha que graça, gente. Olha que bonitinho esse macaquinho aqui, ó. Ele é daquela lojinha que eu tinha colocado pela internet. A Curvilindas, tá? É uma peça nova, tá? Tamanho GG. E ele está 65 reais, tá? É assim. Tem esse babadinho aqui. Dá pra perceber o babadinho? Tá bem bonitinho. Bem simples. Bem fresquinho. Com botãozinhos aqui na frente. Mas é só pra imitar que é aberto. Que ele não é aberto não, tá? Tá super bonitinho. Tamanho GG. Tá 65 reais. Peça nova. Outra peça da Curvilindas. É esse outro macaquinho aqui, ó. Gente, esse aqui tá muito chique. Ó, tem os bolsos. Essa parte aqui de baixo. É um tecido bem legal. Provavelmente é poliéster, mas é bem bonito. Tá com esse barrado aqui. A parte de cima em renda. Ó, que bonito. Tá? Peça nova da Curvilindas, né? Ela tá... É um tamanho G2. E ela tá 70 reais, tá? Tá super chique esse macaquinho. Esse outro macaquinho, gente, eu adoro esses... Eu adoro macacão, né? Esse aqui, piton azul, tá maravilhoso, né? O tecido dele, é... Eu acho que é... Ó, gente, eu acho que é um algodão. É... Eu acho que ele é viscose, sabe? Ele tem os bolsos laterais, tá? Os dois bolsinhos laterais. Aqui atrás tem o bolso, né? Ele tem um pouco de elástico aqui, ó. Tá vendo? Super bonito, super gostoso esse macaquinho, macacão. E tem aqui, ó... A... A marquinha da Cantão, tá? Ele é da Cantão. É um tamanho pequeno. Eu acho que serve num P, num M, porque serve pra mim esse macaquinho, sabe? Esse macacão. E ele está 65 reais. Bem bonito, bem gostoso agora pro verão. Tem zíper lateral pra facilitar pra gente colocar, viu? Tá bem bonito. Esse outro... Gente... Esse outro... Esse outro... É... É... É Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto